Pássaro preto, ladão de sua própria comida. O sacano está não entrando na garola para não ser preso, entendeu? Ele rouba a comida pelo lado de fora. Nas talas, ele fica, ó, a porta está aberta, mas ele não quer entrar para não ser preso. E aí, o que ele faz? Enquanto os periquitos do lado de fora fazem a festa, junto com as ruas. Rola periquito, só chega a periquito e briga de rola. Olha só, onde é que fica? A janela, ó. Rola periquito. Olha que moleque barulhante! Pardos... rum... A quantidade que ele quer pra ler... Só o que ele quer pra ler... Pardos... Pardos... Então... Não vem tudo de volta! Não existe! O que é isso? A seleção brasileira volta a jogar amanhã, 20 horas e 30 minutos a dar o dia a dia contra a seleção da Ucrânia da Unidia, com mais um título contra os cursos, muito provavelmente. Voltando ao campeonato brasileiro, com mais avançado na rodada, no ponto da tabela foi entre o Cruzeiro Matafogo. A Matafogo acabou. A gente vai fazer o que 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 a gente vai fazer. A Matafogo 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 A Matafogo